Lá na televisão, mães ali de Sarandi se reuniram para pedir vagas na creche. Sim, elas querem os seus filhos na creche, na escola. E o nosso repórter Jota Júnior acompanhou a reclamação das mães. Coloca a reportagem no ar. Viviane está há duas semanas literalmente correndo a cidade de Sarandi atrás de vaga em escolas para o filho de 11 anos. Fomos no núcleo, na Secretaria de Educação, eu particularmente, meu esposo, fomos muito maltratados. Simplesmente falaram assim, eu não tenho o que fazer, a demanda é grande, não é só você que precisa. Na casa dela, as consequências vão além da questão educacional. O meu filho, ele saiu do município para ir para o sexto ano. Porém, sexto ano só tem vaga à tarde. Então, como meu marido faz tratamento hospitalar, ele fica praticamente o tempo todo no hospital. Então, eu tive que optar para arrumar um trabalho só sábado e domingo, que seria um dia para mim estar com a minha família, para poder ajudar em casa, porque eu não tenho quem cuide dele. Ele é uma criança de 11 anos. A cozinheira Viviane é uma das muitas mulheres que participaram de um protesto para chamar a atenção e cobrar solução das autoridades para o caso. E não são só elas com esse problema. Cerca de 500 crianças estariam na fila de espera para uma vaga nas escolas em Sarandí. Elaine tem duas crianças. A mais nova com idade de ir para um CEMEI. A outra já no começo do ensino fundamental. Fala para esperar. Ele só fala para esperar. Se a gente liga, eles maltratam a gente. Pelo WhatsApp, eles não respondem mais. Então, a gente está pedindo para o prefeito fazer alguma coisa. Dois mandatos dele, ele não fez uma creche, ele não fez uma escola. A Márcia teve mais sorte. Até o fim de semana, ela não sabia o que ia fazer. Expôs a situação nas redes sociais e conseguiu ajuda. Meu esposo ligou na escola e eu tive a mesma resposta. Talvez ele consiga. Daí eu fui para as redes sociais. E como você conseguiu? Foi através das redes sociais, alguém passou para mim um telefone de uma pessoa e que essa pessoa acabou me ajudando. Ele foi até a escola e conseguiu me ajudar a matricular meu filho lá. Graças a Deus, meu filho hoje está na escola. Algumas mães afirmam que vão à justiça se a questão não for resolvida para fazer valer o que diz a lei. Toda criança tem direito à educação. Tem mães que estão em 800 lugares na fila, 700 lugares na fila. Que fila é essa? Não vai ter escola esse ano para criança nenhuma. E as mães fizeram o certo, se reuniram. Não foram todas as mães, mas foram algumas representando. E o correto é as mães procurar o Conselho Tutelar de Sarandim. Ou procurar o Ministério Público e ir lá no fórum mesmo da cidade de Sarandim, lá no final da Avenida Maringá, e pedir para a justiça ajudarem. Por que não tem aquele ditado que a criança tem que estar na escola? Não é? A criança tem que estar na escola estudando. As crianças tem que estar na escola fazendo ali as lições, não é? Só que nesse caso tem muitas crianças que estão fora da escola e a Prefeitura parece que não está nem aí com as crianças. Tem que mudar o conceito, né? E não está nem aí com as mães, não está nem aí com as crianças, não está nem com nós também. Porque nós mantivemos contato com o pessoal lá de Sarandim, da Prefeitura, para saber o que eles tinham para falar para essas mães. Ou melhor, para essas crianças que querem estudar, mas não tem o local para estudar. Até agora, eles não responderam a gente. Então, dá um alô para as mães de Sarandim aí. Vai atrás do direito de vocês. Vai na justiça. Que eu tenho certeza que a justiça de Sarandim vai apoiar vocês. O Ministério Público, que é atuante aí em Sarandim, vai apoiar e eles vão ter que colocar, sim, as crianças na escola, de um jeito ou de outro. Por enquanto, as mães e as crianças estão meio abandonadas ali na cidade de Sarandim. Não faz isso com a população, não. Não faz isso com o povo, ou melhor, não faz isso com as crianças. Porque a obrigação do município é colocar todas as crianças para ser... Para dentro de uma sala de aula, para ser lecionado, entendeu? Então, tem que ter vaga, sim. Ou de um jeito ou de outro. Estou comprando, ou fazendo escola, ou fazendo alguma coisa, mas as crianças não podem deixar de assistir ali as aulas. Olha, agora um caso revoltante. Estou falando que é revoltante, porque a casa de Deus foi invadida aqui em Maringá. Elementos invadiram a Congregação Cristã do Brasil, ali no Conjunto Requião. A casa de Deus, a casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ousadia por parte dos elementos, que entraram para roubar, mas também entraram para destruir. Entraram para arrebentar com tudo. Vocês vão ver a reportagem e eu pediria à polícia de Maringá atenção para meter na cadeia esse elemento, ou os elementos que não respeitaram a Igreja Congregação Cristã do Brasil, aqui em Maringá, lá no Conjunto Requião. Você quer ver o estrago que eles fizeram dentro da igreja? Sim. Vem comigo, Maringá. Não podemos permitir isso não, hein? A polícia tem que agir, hein? Coloca a reportagem no ar. Pouco mais de uma da manhã, esse homem que aparece na imagem pulando uma grade, com um instrumento musical de uma igreja, não participava de nenhuma corrente de oração. Pelo contrário, o criminoso veio saquear a casa de Deus. Veja o momento em que ele passa levando parte do instrumento. Bandidos invadiram essa igreja da denominação Congregação Cristã no Brasil para furtar. A igreja alvo do arrombamento fica aqui, às margens do contorno norte, na cidade de Maringá. Os bandidos invadiram o local quebrando esta cerca elétrica aqui, bem naquele canto. Acessaram o interior do templo sagrado e trouxeram muitos prejuízos. Eles levaram um instrumento musical, semelhante a um teclado, avaliado num valor alto. Além disso, ainda levaram um botijão de gás e outros objetos que eles conseguiram carregar. Para eles, o valor muito provavelmente não vai passar de 500 reais vendendo esses objetos. Mas para a igreja, para o templo sagrado, o prejuízo é enorme. Esse vídeo registrado no interior do templo mostra que os suspeitos arrombaram uma porta de vidro, foram até os equipamentos e furtaram. Mesa de som, microfones, órgão musical e até cortinas de ar. Quebraram muita coisa achando que havia dinheiro. Ninguém da igreja quis comentar sobre o fato. A polícia já foi comunicada e investiga o crime. Tem que se investigar o crime e tem que meter esse ladrão na cadeia, ou se tiver mais que um, todos na cadeia, porque o que foi feito ali no conjunto Requião, uma falta de respeito. Bandidos ousados, olha lá ele levando lá o instrumento nas costas. Quero dar um alô para o pessoal aí do Requião. Pela imagem aí vocês conhecem, vê, será que o cara é da Requião mesmo ou não? Algum local que está escondido esse instrumento aí, por favor avise. E a polícia precisa dar uma resposta ainda hoje. Tem o telefone da sessão de furtos e roubos da delegacia? Pode colocar no ar para mim, Raiane, para o povo denunciar. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa católica, eu sou uma pessoa que vou na igreja evangélica, já fui também na Congregação Cristã do Brasil várias vezes, porque eu sou uma pessoa que creio em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos permitir uma invasão dessa. Olha aí a imagem, dá uma olhada na imagem. O caboclo não foi lá só para roubar, ele foi lá para quebrar, para destruir. Isso aí é a congregação cristã do Brasil. E aí está o telefone da sessão de furtos e roubos para você denunciar o ladrão que invadiu a casa de Deus. A casa do Senhor levou ali, ó, provavelmente ali ficava o botijão de gás, né? Entrou na igreja, não foi só ali na parte da cozinha, não. Aí, ó, o pessoal estava filmando, quebrou as janelas do templo, invadiu o local sagrado que é a casa do Nosso Senhor, revirou tudo e furtou lá do interior. Então não podemos permitir uma situação dessa em Maringá de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha lá o ouvido quebrado da porta de entrada da Congregação Cristã do Brasil no Conjunto Requião aqui em Maringá. Tem que meter na cadeia esse sujeito hoje, hein? A polícia tem que pegar, hein? É a polícia militar, é a guarda, é a polícia civil, quem for. Aí está a imagem do elemento, ó. 1h23 da manhã, a hora que ele agiu no Conjunto Requião aqui em Maringá. E aí não é só os congregadores ali da Congregação Cristã do Brasil, não. É toda a população, é todo o povo, o povo cristão, que está aí cobrando que tenha uma resposta. Que bandido sem vergonha, hein? Que bandido sem vergonha. Lá onde ele tirou ali o órgão e levou, e revirou tudo, derrubou, arrancou com... Mexeu em tudo, ó. Subiu ali no púlpito onde é feita ali a pregação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, ó. Até no púlpito ele foi, pelo amor de Deus. Ô Maringá, ô Maringá, aí não, né? Vamos acreditar na polícia, a polícia tem que meter na cadeia esse sujeito. Ou se tem mais que um, né? A imagem pareceu, mas se tiver mais que um, tem que prender hoje. E a polícia tem que dar uma resposta para a comunidade, sim, aqui de Maringá. Vamos lá, vamos ver agora uma denúncia no programa. Êêêê, programa Balanço Geral, quinta-feira. Depois eu quero saber a sua opinião, vocês falam aqui no programa. Vamos ver agora a denúncia que nós recebemos. Uma pessoa mandou um vídeo para mim no WhatsApp. Falou, Salsicha, vocês estão sabendo.